Bom dia a vocês que acompanham a fanpage do Jornal Popular, olha só pessoal, estávamos passando aqui, estávamos vindo de uma pauta ali no cemitério Independência, vocês já devem ter visto quando passamos aqui pela marginal da rodovia do Xisto, bem aqui em frente, vou mostrar para vocês aqui a loja mundial e o que aconteceu pessoal, estava tendo um vazamento de água aqui e o vazamento era tanto que acabou cedendo o asfalto e daí o senhor motorista aqui desse carro acabou, estava coberto por água e quando ele passou aqui acabou caindo aqui no buraco, o carro dele ficou nesse estado aqui, só para vocês entenderem. Então é importante fazer essa informação para vocês, aqui é bem marginal da rodovia do Xisto, então temos ali para baixo até estar um pouquinho confuso o trânsito, por conta desse buraco aqui, os agentes de trânsito já sinalizaram aqui essa área, inclusive estava conversando aqui com a filha do motorista desse carro, o motorista é um senhor idoso e ela estava elogiando inclusive o trabalho aqui dos agentes de trânsito, porque os agentes de trânsito fizeram um pronto atendimento ali ao pai, ao pai dela e inclusive foram os agentes de trânsito que entraram em contato com ela, muitos soliços, muito educados pedindo para que ela viesse aqui auxiliar o pai dela aqui, então ela pediu para fazer esse registro, é muito importante que a gente faça também, elogiando o atendimento dos agentes de trânsito aqui do município de Araucária nessa ocorrência. Então ele estava saindo aqui da loja mundial, estava coberto aqui, parecia uma poça d'água, só que na verdade era um buraco, e era um buraco causado porque acabou tendo, estava tendo uma obra aqui, um vazamento de água, a Sinepar tinha, estava vazando bastante água e acabou que ele não enxergou o buraco e acabou caindo ali com o carro neste buraco. Então a gente tem ali na frente, vou mostrar para vocês, os agentes de trânsito do município, já estão aqui orientando o trânsito, pedindo para que as pessoas evitem, inclusive aqui a região, essa marginal da rodovia do Xisto, bem ao lado aqui da loja mundial. Agora aqui a família já chamou um guincho aqui que vai fazer agora a retirada do carro aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aparentemente, pessoal, foi um vazamento aqui na galeria, nos encanamentos aqui nas galerias aqui da Sinepar. Trânsito aqui nessa região agora é confuso, os agentes de trânsito estão ali para baixo orientando ali, pedindo para o pessoal que evite essa região aqui neste momento. Quem vem aqui, pessoal, inclusive, está vindo ali pela Alfredo Charvet e quer acessar a rodovia do Xisto, acaba eventualmente tendo que fazer a curva ali, bem atrás da loja mundial. A orientação fica, se puder evitar aqui neste momento, é bom evitar, porque teve aqui a situação, agora o guincho ali está puxando, vamos acompanhar. Graças a Deus, senhorzinho, senhorzinho ali de boné, camisa azul ali, está tudo bem com ele, graças a Deus, mas olha para vocês darem uma olhada no tamanho do buraco. Olha só, o asfalto ali cedeu por conta desse vazamento de água aqui. Estava um lamaçal aqui, muita água, mas acabou sendo desligado ali pela Sinepar. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Infelizmente pouco, infelizmente não destruiu muita coisa, nada ali praticamente do carro. Mas olha só o tamanho do buraco. Esse buraco estava coberto por água, pessoal, parecia um espelho de água. E por aparecer um espelho de água, acabou induzindo ali o senhorzinho a achar que era apenas uma poça, alguma coisa assim, e quando ele viu, acabou indo buraco abaixo, digamos assim. Aqui, pessoal, marginal da rodovia do X, bem em frente à loja mundial. Felizmente o senhorzinho está bem. Ficou esse buraco aqui, o Sinepar já foi acionado. Os agentes de trânsito prontamente vieram aqui dar um auxílio, fizeram a sinalização do trânsito. Inclusive, ressaltar aqui o que disse a filha do motorista do carro, que os agentes foram muito solistos, entraram em contato com ela, para que viesse dar um suporte para o pai, porque o pai é um senhor idoso. E olha aí, felizmente parece que o carro ligou ali, danos mínimos. E vai ficar aqui agora o alerta para quem vir aqui para essa região, que tem esse buraco aqui. O pessoal vai sinalizar aqui o entorno do buraco. O Sinepar já teria sido acionado. E agora é aguardar aqui o conserto dessa cratera que se abriu aqui. Agradeço a todos que acompanharam essa live. Anotem aí, pessoal, anotem o nosso WhatsApp de plantão aí, 3614-2500. 3614-2500. Por esse WhatsApp, vocês podem informar aqui para a equipe do Popular, eventuais ocorrências que estejam acontecendo no trânsito da cidade, e que mereçam uma pauta, bem como sugerir matérias aí. E também pedir a inclusão do seu nome no nosso grupo de matérias, por meio desse grupo do WhatsApp que a gente tem, a gente encaminha lá todas as matérias que são publicadas no Jornal Popular, as quais cobrem aqui o município de Araucária. Então, você pode ficar muito bem informado acompanhando o nosso grupo. Anotem aí, 3614-2500. Salvem esse número aí no celular de vocês, como plantão popular. Muito obrigado por acompanhar o Popular, o Popular Especialista em Araucária.